Bom dia, dia 1º de janeiro de 2022, saímos de casa agora, 9 horas da manhã, para algum lugar, rumo ignorado, ainda não sabemos qual é o nosso destino. Onde haja sol. É, como está chovendo muito por aqui, estamos indo para onde haja sol. Vamos ver esse caminho aí para frente, onde tiver a gente vai dará, não é, Regis? O negócio é iniciar a aventura, para onde a gente está indo, a gente vai decidir no caminho, galera. É isso aí, vamos com a gente descobrir onde nós vamos, porque nós também não sabemos ainda não. Acompanhe os vídeos aí que vocês vão descobrir. É isso aí, até mais tarde. É nóis, hein? Viagens na veia. Uhul! Aí, ó, o tempinho está nublado, né? É, hoje não está chovendo ainda. Ainda, mas isso aí de uma hora para outra vai virar aí, mas está chovendo muito, muito, muito mesmo. Tanto é que alaga essa avenida aqui, ó. Essa avenida passou por uma reforma devido aos alagamentos. O tempo está bem fechado, apesar de ter sol. Vamos com Deus! Vamos! Boa noite, galera! E aí, galera, paramos em algum lugar aqui da estrada, num posto de gasolina, para a gente dormir. Será para onde nós estamos indo? Vocês imaginam? Vocês conseguem adivinhar para onde estamos indo? Que lugar? Que estado? Que cidade? O que vamos fazer? Fala aí! Fala aí! Deixe nos comentários! Vamos ver se você vai adivinhar para onde estamos indo. A Edwin já estava arrumando a casinha. Aliás, acho que já arrumou. Já arrumou a cama. Está tudo ok. Tudo prontinho. Ela foi no banho lá escovar os dentes. Estou esperando ela chegar. Para eu poder ir, escovar meus dentes, para a gente poder dormir. Agora são 10 para as 10. Amanhã a gente está querendo acordar lá por volta das 5 e meia. No máximo 6 e meia, 7 horas. A gente já quer estar saindo daqui, tomando café e pronto. E chegar no nosso destino. Que vocês vão descobrir qual que é. Beleza, galera? Fiquem ligadinhos aí. Que vocês vão descobrir para onde nós estamos indo. Então deixe seu joinha. Seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? É nóis, viagens na veia. Fui! Onde será que nós estamos? Que lugar? Que cidade? Então é isso aí, galera. Paramos aqui. Neste posto. Desta determinada localidade. E amanhã. Continuaremos nossa viagem. Tia Ed já estava vindo ali. Acho que não dá para ver nada. Dá um tchau aí. Acho que não dá para ver nada não. Será que o pessoal vai adivinhar para onde nós estamos indo? Não. Ninguém vai. Nem eu sei. Ninguém vai adivinhar. Aqui, estamos dormindo aqui hoje. Amanhã de manhã eu vou mostrar direitinho. Mas está bom. Mas está bom. Conseguimos banho. Energia. Porque quase que não fez sol para carregar a placa solar. Tivemos que ligar na energia. Está vendo aí, galera? Então, beleza. Não vou filmar muito não porque está escuro. E como eu disse. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. Fui. Bom dia, galera. Amanheceu. Continuando a nossa aventura. E onde nós estamos? Você já descobriu onde nós estamos? Para onde estamos indo? Quem somos? O que comemos? Como vivemos? Está aí. O lugar que dormimos hoje. A Edna já fez um cafezinho para a gente. Foi ali comprar um pão de queijo. E aí? Como é que está aí? Já fez um cafezinho? Está pronto. Está pronto também. Literalmente. Não vou fazer nada. Eu não estou com gosto. Café está pronto? Prontinho. Tem que falar alto. Porque senão aqui os caminhões. O povo está tudo acordando. Os caminhoneiros. Está tudo pronto. Tomar café e continuar a nossa aventura para o local desconhecido, não sabido, o rumo ignorado. Onde tem a sol. Onde tem a sol. Isso. Nosso lema é vamos para onde tem a sol. Beleza, galera? Então está aí, olha. A Pelucanga. E nós em um lugar qualquer. Foi uma noite boa, tranquila, sossegada. Deve ser umas cinco e meia, cinco e quarenta da manhã. Os caminhoneiros acordando já. Todos tocando viagem. Fiquei sabendo que vamos pegar um trecho bem ruim. Vamos pegar um trecho bem ruim que tem buraco aí que cabe o caminhão dentro. Então é isso aí, galera. Acompanhe nossa aventura. Rumo ao lugar onde tem a sol. E bora com Deus. Fiquem com Deus, porque eu vou com Ele. Fui. É, galera. O negócio aqui está feio. Olha o perrengue começando. Nós de cá, sem coragem para atravessar. E os de lá, sem coragem para atravessar. Ambos os lados esperando alguém atravessar para ver se a ponte aguenta. Para o pessoal emendar e começar a atravessar. Só que ninguém está tendo coragem. E sei lá, viu? Esse negócio aqui vai abaixar. Olha aí, gente. Olha, o negócio aqui vai cair, viu? O bicho pegou. E para voltar, nós vai gastar mais um dia de viagem. E nós estamos do lado da cidade que a gente quer passar. E voltar aqui vai demorar. Nossa, vai gastar muito combustível. E muitos quilômetros. Olha aqui, gente. Olha só. Já ia facilitar bem o meu destino aqui, ó. Eu estou pertinho da cidade que eu tenho que passar, que é Itambé. Aqui na Bahia. Estou do lado da cidade, gente. E se eu não passar aqui e eu tiver que voltar, eu vou perder todo o percurso que eu já fiz. Toda viagem que eu já fiz. Olha aqui, gente. Olha só. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha. Olha só. É, esse aqui não vai baixar cedo não, viu? Estou achando que... Vou procurar e volta. Dá um jeito de voltar. Vai ter que ser, né? Senão eu vou perder os dois dias aqui. Beleza, galera? Olha só. Bora ver, né, galera? O que a gente faz para a gente chegar no nosso destino. Carnarvieiras, na Bahia. Ou Ilhéus, ou Porto Seguro. Qualquer lugar. Eu quero é praia. Qualquer lugar onde tenha sol. Beleza, galera? Fui. Atravessou, não atravessou? Vamos ver se não atravessa. O que que você fez? Deu uma voltinha de 150 quilômetros. Pra chegar aqui e não atravessi de dois minutos? Olha aí, ó. Eu estava do lado de lá. Uma passagem de menos de um minuto. Gastei mais de três horas. 150 quilômetros. Brincadeira. Mas atravessamos, né? É, se estivesse parado lá esperando, ia ficar até agora. Até amanhã, a gente sabe lá até quando. É. Fizemos a escolha certa, né? Então, bora. Chega. Bom dia, galera. Devido a alguns problemas aí que nós tivemos no caminho ontem, tivemos que dormir mais uma noite na estrada, num posto de gasolina. Mas também está faltando uns 120, 130 quilômetros pra chegarmos em Canavieiras e começarmos a disfrutarmos da praia. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês que lugar que nós dormimos. Tomar mais um café. Já são seis horas da manhã e o sol aqui já está rachando. Olha aí, galera. Seis horas da manhã e o sol já está sapecando. Olha aqui onde dormimos hoje à noite, ó. Já estamos a 120, 130 km de Canavieiras. Lugazinho bom, posto bacana, os banheiros limpinhos. Show de bola. Só acabando de enjeitar aqui, vamos tomar o café. E acabar de arrumar as coisas e partiu. Praia. Bora, galera. Acompanha a gente nessa aventura. É nós. Tamo junto. Fui. Tchau. Amém. 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 Amém.